Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça que Deus nos concede de nos encontrarmos todos os dias e sempre o nosso encontro é ao redor da palavra. Hoje eu quero meditar na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original. Essa pregada pelo profeta, na manhã ele pregou duas mensagens no mesmo dia, uma de manhã e outra noite. Mas eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem pregada de manhã a respeito da hora em que nós estamos vivendo o que a gente chama de o tempo da colheita. Todos nós sabemos que o ministério do Mombrana e de Billy Graham e de Oral Roberts está representado naqueles três anjos que apareceram para Abrão. Veja, lá houve dois que desceram a Sodoma, mas teve um que nunca foi a Sodoma, ficou apenas com a semente real que foi Abrão ou que é Abrão. Isso está representando, veja, a mesma coisa que no tempo do fim, que haveria um ministério levantado por Deus, que seria única e exclusivamente para a semente real e os outros dois pregariam para os denominacionais, representados pelos evangélicos, Billy Graham e os pentecostais, Oral Roberts. Veja, esses dois ministérios levaram o povo lá em Sodoma e cegaram o povo com o milagre que eles fizeram para que não encontrassem a porta. Veja, e o Mombrana disse que aquele ministério daqueles dois pregadores representa a Virgem Nécia. E aquele que ficou com Abraão representa, veja, a manifestação do Filho do Homem. Essas três sementes que foram plantadas na mesma época e receberam a mesma chuva, que foi a chuva temporã, que foi a chuva do ensinamento, agora também estão recebendo a chuva tardia, que é a chuva da colheta. E isso será algo universal, será sobre toda a semente. Veja, São Mateus capítulo 13 a partir do verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe, O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, só uma boa semente, e essa é a semente germinada, o eleito. O campo é o mundo. Veja, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os seifeiros são os anjos. Assim como o joio é acolhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançar alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Mambana lidando com esse assunto de Joel 2, a respeito da chuva, ele explica algo muito grande nessa mensagem a respeito da hora que a gente está vivendo. Veja, eu creio, parágrafo 216, disse ele, melhor, vamos tomar o 214. Agora, estamos ouvindo tantas organizações e tudo mais falando que estamos na chuva tardia. Veja, as denominações e os pertecostais estavam falando dessa chuva. Ele falou, é besteira. Não há tal coisa. Por que ele disse isso? Porque eles não tinham mensagem. Eles tinham os dons e estavam tentando manufaturar a chuva de Joel 2. Veja, agora, algo está acontecendo. Eu apenas posso ver isso passar diante de mim. Enquanto ele pregava, ele estava vendo visões. Realmente captei o espírito. Veja, amém? E eu sei que isso é a verdade. E se assim diz o Senhor, uma visão vem, apenas se movendo e vindo, dificilmente poderei transmiti-la aqui. Todas as vezes que olho, eu a vejo apenas se movendo em cima da minha frente, assim. E desaparece e se move para esse lado. Tenho tentado observar alguns companheiros assentados aqui embaixo. Olho para todos os lados que olho. Parece que está ali. Então, veja. Correto. Vamos voltar e tentar isso outra vez. Agora, estar certo que a tenho ali. Eu não sei exatamente o que aconteceu por aquela fila. Veja. Eu creio que está próximo o tempo da colheita. As sementes foram plantadas. As sementes denominacionais da igreja, tais como evangélicos, como os batistas, tesbiterianos, luteranos e as sementes pentecostais. Foram plantadas na organização pentecostal através de grandes homens, como Oral Roberts, Tony Hicks e Tony Osborne. Grandes homens de Deus. E eu creio que a palavra de Deus foi plantada inadulterável. Então, veja. Três sementes. Longe de qualquer dessas organizações. Veja. A verdadeira palavra. E esse é o problema. A semente da planta deve ser regada antes que ela possa crescer. A água tem que cair antes que a semente que foi plantada possa crescer. Agora, bem, você diz. Mombranda, foi nosso... Eu sei, isso é certo. Captando o seu pensamento. Agora, você simplesmente não pode esconder isso agora. Correto? Estão cuidando. Então, cuidado com o que você está pensando. O irmão Brana, enquanto eu estava pregando, ele estava captando os pensamentos no meio da audiência. Veja. Nos dias da voz do sétimo anjo. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode discernir os pensamentos do coração. Agora, a semente deve ser plantada e então deve ser regada em ordem para que possa crescer. Agora, você diz. Bem, irmão Brana, eu vou expressar seus pensamentos. Nós realmente... Nós recebemos a água. Assim seja. Isso é correto. Você obteve a água. Você alguma vez já plantou repolho ou qualquer coisa, ou sementes, ou algo assim? Eles não precisam de água só derramada um pouquinho. Correto? Mas agora espere. O que obtivemos naquele tempo do plantio? A chuva temporã. Ou você diz... Irmão Brana, é besteira. Agora espera um momento. Um momento. Tome a palavra temporã em Joel 2 e veja se a palavra é hebraica. Vá no hebreu e veja se você deseja anotá-lo. Mouré. Mouré. Apoie a palavra hebraica e a interpreta e veja o que significa Mouré. Mouré significa ensinamento. A chuva do ensinamento passou. A chuva do ensinamento denominacional passou. Ele diz, entre aspas, mais um milhão e quarenta e quatro no ano, né, 1944. Batistas, fulano de tal enciclano, membros de igreja. Oral Roberts e seus irmãos com o movimento pentecostal e ecumênico. Ou o grande movimento pentecostal e moveu entre milhões. Isto é certo. E a semente caiu. A palavra para a minoria. Então veja, os evangélicos estavam se jactanciando e tinham um milhão a mais. Os pentecostais também, por causa dos dons. Mas ele diz, a palavra foi semeada para a minoria. Veja, agora observe, recorde a palavra Mouré. Significa ensinamento. Veja, ensinamento, a chuva temporã, ali diz a chuva Mouré, a chuva de ensinamento. A chuva do ensinamento caiu. Haveria um ensinador de justiça. Esse é o anjo de Apocalipse 17. Veja, Beligrã atingiu o mundo. Os pentecostais atingiram o mundo. E a palavra tem atingido o mundo. Agora, qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. Então, a Bona fala de uma chuva tardia, para a hora do arrebatamento. E aí, quando ela produz seus frutos, eu espero que você tenha entendido isso. Então, o tipo de semente que você tem plantado no seu campo, será o tipo de lavoura que você colherá. Se as denominações desejam mais membros, é isso que elas obterão. E é isso que elas têm obtido. Os pentecostais desejam mais pentecostais. É isso que eles obterão. Mas a palavra produzirá filhos e filhas de Deus, que estão vindo através... Veja, observe. Veja aquela grande chuva tardia que virá. Como passa sobre os muros e salta, e seria como um exército chegando. Espere só um momento. O tipo de colheta que você observar será conforme a sua espécie. Veja, os dois tipos denominacionais. Você compreende? Quando ele estava falando com pregadores nessa hora, ele estava captando os pensamentos que eles estavam na mente. Na hora em que ele estava pregando, ele estava vendo visões. Os dois tipos denominacionais se unirão para irem a Sodoma. Mas a palavra ficará com o eleito, a semente real. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vida do filho do homem. Dois anjos desceram, dois ministros ungidos, desceram até Sodoma, para tentar tirar um homem que havia se apostatado. Quem era esse homem? Ló. Ele tinha um pouquinho de Deus em si. E a sua esposa, sua noiva, você sabe o que aconteceu com ela? Ela foi desfavorecida. E veja as suas filhas. E veja o que se desenvolveu depois que eles saíram. Sempre há um cabelo no pãozinho. Falando do incesto entre o pai e as filhas. Veja, você sabe que isso é certo. Mas desculpe essa expressão. Mas você sabe, uma coisa improvisada. Isso sempre foi. Nós sabemos disso. Agora você não pode negar a palavra de Deus. Mas havia um que permaneceu com Abraão e que deu um sinal. Correto? Está bem. Um ficou para trás. Veja. De que foi Abraão e seu último chamado é a semente eleita. Veja. Que nunca desceu até Sodoma. Eles eram peregrinos. E eles peregrinaram aqui, peregrinaram ali. E eles peregrinaram lá, peregrinaram lá. Interdenominacionais. Mas a denominação desceu e fez para si uma cidade. E Ló se tornou o sacerdote ou o bispo. Você sabe. Seja o que for que era ali. Homem poderoso. Assentado na cidade. E sendo juiz. Nós não queremos aquele sujeito no nosso meio. Não, senhor. Ele discorda com a nossa teologia. Não podemos ter isso. Ló sofria. Se angustiava. Ali está o velho Ló. Ali está ele assentado. Se ele não porta as credenciais do nosso grupo. Nós não o teremos de forma alguma. Veja. Quem te fez juiz sobre a casa de Deus? Seu híbrido. A palavra de Deus está pregada de qualquer modo. Então veja. Que tipo de colheita eles terão. Esse sistema organizado. Representado por Ló. Um homem justo. Que queria endireitar a cidade. Que queria mudar as leis. Melhorar as escolas. Melhorar o sistema político. O sistema da segurança pública. E assim por diante. Veja. Dois pregadores. Tentando tirar de lá ele. Mas foram arrastados para fora pelas mãos. E vamos lembrar. Que quando Ló saiu do Sodoma. Chorreu fogo do céu. Billy Graham. Representando essa virgem Nécia. Morreu em 2018. E agora já temos o rei do norte se levantando. Que foi levantado por Deus. Para vingar o sangue. Veja. O sangue dos santos. Veja. Jogará sua bomba em cima dos Estados Unidos. Em cima da igreja católica. De acordo com a visão que teve o profeta. Meu irmão. Deus te abençoe. É mais tarde do que nós pensamos. Até a próxima. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.